Música Há mais ou menos 3 anos atrás a gente busca a raríssima cena de morte do jogador no patch de Playstation 2 Há quem diga que pode ser apenas um desmaio, uma parada cardíaca ou realmente a morte E vocês estão ligados que a gente já conseguiu várias cenas sobre isso E ao longo dos vídeos que a gente foi fazendo em todos esses anos Conseguimos também que inscritos do canal nos mandassem o que eles conseguiram fazer E depois que um brasileiro conseguiu tivemos 100% de certeza que a cena era real E ao longo desses anos conseguimos várias vezes chegar muito próximo da cena Mas o que queremos realmente saber hoje é o que se trata Vamos ter a cena em Full HD e vamos analisar se realmente é uma morte Ou de repente um desmaio O cansaço, o acúmulo de cansaço do jogador é o principal objetivo Já que todo mundo que conseguiu relatou sim Está jogando modo Copa ou modo Liga E com o mesmo jogador sempre no time titular Até chegar ao ponto De tantas setas para baixo, tanto acúmulo de cansaço Ele não tinha mais forças para ficar em pé E uma dividida com qualquer jogador Ele simplesmente caía no gramado Seja com ou sem a posse de bola Então eu já te digo moleque Senta bem na poltrona Ou deita na cama Faça o que você quiser Mas preste atenção do início ao fim E me ajude cara Talvez durante o vídeo eu não identifique algo incomum Algum detalhe que pode ser crucial para a gente conseguir essa cena Mas você aí que está assistindo Pode detectar esse momento E comentar aqui embaixo Ou então mandar lá no meu Instagram Neomar Underline 10 Tem até o link na descrição E caso você já conseguiu uma cena dessa Pelo amor de Deus Me envia lá pelo Instagram Que a sua cena pode acontecer Aqui mano, no canal Então vamos lá véio Estamos aqui no YouTube E o primeiro vídeo que eu vou analisar É um vídeo de um cara chamado Crimax Ele edita há muitos e muitos tempos Pets para Playstation 2 Tá, aí veio muitas dúvidas das pessoas Se isso é verdade ou não Porém a gente tem vídeos muito mais antigos Do que esse postado dele Dia 12 de novembro de 2019 Inclusive foi um vídeo utilizado pelo Samuel Kadeste O primeiro brasileiro A trazer essas teorias De morte do jogador No PES de Playstation 2 Recomendo demais o canal do cara E olha só mano Aqui temos vários comentários Todos estão em espanhol O cara obviamente fala espanhol Mas vamos dar uma ligada O início do título já é Morte ou desmaio do jogador no PES Olha só cara A primeira coisa mais curiosa Que já começa a aparecer mano É essa informação de uma lesão Que o Ronaldinho possa ter morrido Ou até mesmo sofrer um ataque cardíaco E tem algumas cenas diferentes Nesse próprio vídeo dele Ele traz vídeos antigos Cenas antigas Como essa que estamos vendo aí na tela Porém a mais famosa de todas É a desse jogador O Sten Ele tá com a camisa do Celtic da Escócia Vocês podem analisar o que acontece De início ele tenta se levantar Desmaia a joelha Tenta se levantar novamente E acaba caindo Essa cena é a que se repete Em vários jogadores Que a gente vai ver nesse vídeo E nesse instante Que a gente vê essa cena Não sabemos exato O tempo que tá acontecendo Em que minuto Se é no primeiro tempo Se é no segundo Se é na prorrogação Mais um aí na tela mano Esse é o Didier Drogba Todo mundo conhece Ele é da Costa do Marfim Foi artilheiraço no Chelsea Inclusive é o Chelsea Que ele tá se defendendo ali E tá caindo Cara Essa outra cena Também não aparece o momento O tempo do jogo E é uma das cenas Mais antigas do YouTube Totalmente gravada aí Com um celular bem antigaço Como vocês viram O vídeo é de apenas 1 minuto e 23 E ele traz várias teorias Inclusive mostrando A mensagem de um possível Ataque cardíaco Sofrido pelo Ronaldinho Gaúcho Uma morte talvez Mano Vamos ver Então molecada Tem várias e várias Mensagens em espanhol Porém tem brasileiros Que entraram nesse vídeo Muito provavelmente Através do meu vídeo Que eu postei E também o que o Samuel Cadeste Postou inicialmente Lá no canal dele Mas olha só Eu vou dar destaque Pra esse comentário aqui ó Em que o inscrito Comentou Aconteceu comigo Uma vez E depois que ele disse Várias e várias pessoas Ficaram curiosas O Danilo José Perguntou De que tipo de mensagem Apareceu O jogador faleceu Ou apenas desmaiou É aquela mensagem Que no início Aparece ali Do Ronaldinho Gaúcho Que mano A gente nunca vai saber Se isso é verdade Até conseguir Essa cena Mas vai lá Aí o cara respondeu No meu apareceu Mais ou menos assim No caso Foi o Ibrahimovic Ibrahimovic Se lesionou Gravemente E foi receber Tratamento Então cara De início Pelo menos com ele Não foi uma cena De suposta morte Ou pelo menos De parada cardíaca Do jogador Outro inscrito Lá comentou Mas você jogou Na Liga Master Se sim O jogador sumiu Do time Ou ele só fica Com a lesão grave Mesmo Como aconteceu Normalmente Ah mano Ele disse Que foi numa copa Tá bom E vai lá Se aconteceu Numa final Acho que não adianta Muito Se for numa Semifinal Ou quartas De final Acho que dá Pra ver melhor Se o jogador Morreu Ou só Desmaiou Mesmo Mas pra mim Tô achando Que parece Mais animação De jogador Caindo Sem forças Pra continuar Em campo E tá aí mano Eles continuam Conversando e tal E você vê Que muitas pessoas Ficam em dúvida Se realmente Isso é verdade Se realmente É mentira A cena A gente já provou Que sim Ela acontece Só não sabemos Se realmente Acontece Uma morte Uma parada cardíaca Ou apenas Uma super lesão Sofrida pelo jogador Mas vamos continuar Assistindo outros Vídeos por aqui Só passando rapidinho Que o vídeo Que o cara Colocou O Climax Colocou Nesse vídeo Que a gente Assistiu Recentemente É de 2009 Tá ligado Olha só O vídeo original É do dia De 23 de dezembro De 2009 E tem apenas Um comentário O vídeo do cara Tem só 2 segundos Olha só Mano É muito rápido Ele acelerou A imagem Tudo E dá pra ver Que o cara Caiu E ponto E tá lá Mano Pesquisando E pesquisando Bem a fundo É muito difícil De conseguir Essas imagens Mas achamos Um vídeo Que talvez Seja O mais Antigo De todos O do Didier Drogbar E dá uma ligada Esse vídeo Tem mais De 650 Mil Visualizações E mais Um detalhe É do dia 5 de janeiro De 2008 O cara Tem apenas 26 inscritos Mas viralizou Moleque E olha a quantidade De mensagens Mensagens Muito antigas E mano De início Parece ser Um vídeo Também espanhol Vamos colocar Mais recente É a última Mensagem Recebida Nesse vídeo Foi há 7 anos Atrás Cara E vamos Dar uma ligada Na cena Rapidinho São apenas 11 segundos O Drogbar Tá ali de boa E tava jogando Contra o Barcelona Chelsea Versus Barça Caiu Muito rápido Muito rápido Muito rápido Vocês viram Que ele caiu E os caras Não deixam A cena Pra gente Ver a mensagem Que aparece Eu tô curioso Pra saber Se realmente É a mesma Mensagem Que aparece No primeiro Vídeo Que a gente Olhou Lá no caso Do Ronaldinho Gaúcho Agora vou Mostrar pra vocês A mais recente Que a gente Tem até hoje Cara E de um brasileiro O primeiro brasileiro A conseguir Essa cena E cara Depois que a gente Postou um vídeo Mostrando sobre Várias e várias Pessoas Pesquisaram o vídeo Dele E encontraram Eu Pipitão O título do vídeo O jogador morre No Indeleven 9 Que é o PES 5 Pra quem não tá ligado E esse vídeo É do dia 1º De setembro De 2020 Eu inclusive Comentei Quando eu fiz O último vídeo Sobre esse caso Da morte Vamos assistir novamente Com a narração Dele cara Pra ficar Melhor Pra gente Entender E ver O que o cara Sentiu Depois eu vou Dizer pra vocês O que ele comentou Lá no vídeo Nosso Dando dicas De como Conseguir Essa cena Pois é Tá gravando Esse negócio Pois é Pra quem achava Que era fake Aquele negócio Lá do Do jogador Que Que tipo Morre Tá aí ó Mostrando Mostrando ó No Indeleven 9 Uh Morreu Puta que pariu Bora 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 Acabou Acabou Acontecer No jogo Aqui Caiu Cara Ai mano É muito rápido O vídeo dele Ele tirou Depois Mas vocês Viram Que nessa Cena Do brasileiro Olha só Vou pausar Aqui pra gente Ver No momento Certo Vou tirar O som Do vídeo E tudo mais E cara Olha só Ponto Ponto De interrogação De exclamação Véi Ou seja Ia chegar uma mensagem Falando sobre Essa lesão Sobre essa morte Ou sobre qualquer coisa Relacionada a cena Que ele mostrou Porém O vídeo foi cortado Só tem 27 segundos E a gente não ficou sabendo Que mensagem foi essa E olha só Vendo vários E vários comentários Aqui Tem inclusive Um outro brasileiro Perguntando ele Pra ensinar Como faz E olha só O que ele diz Acontece do nada Tava jogando Copa Konami Olha só Copa Konami E aconteceu isso E depois Mostra a mensagem De morte Uma outra Pessoa Perguntou E ele Não teve Amigão Incrível que pareça Não apareceu Essa mensagem Até eu mesmo Tava esperando Aparecer Então deve ser Esse o motivo De ele ter cortado O vídeo Não apareceu A suposta Mensagem De morte Mas olha só O que ele disse Mais abaixo Mas sobre isso Do vídeo Aconteceu comigo Duas vezes Nenhuma Apareceu a mensagem Mano Se tu quer Tentar ver Fica jogando Esse Windeleven 9 Essa cena De morte É muito Aleatória Ela aparece Do nada Mano Isso é muito Louro Como que a Konami Teve a audácia A capacidade De fazer uma cena Dessa Uma cena Para criança Jogar A gente naquela época Era muito criança Vocês hoje Talvez são crianças Hoje E estão tentando Fazer essa cena É algo Absurdo Com certeza Depois dessa Os caras Cortaram Para ter Mais nenhum Pés Cara Nenhum Pés Ou FIFA Da vida Os caras Iriam repetir Uma cutscene Dessa E agora Estou aqui No nosso Vídeo Último Vídeo Que fizemos Tentando Fazer essa cena De morte Com o Ronaldinho Gaúcho Para mostrar Para vocês Que esse brasileiro Comentou Ficou sabendo Que a gente Fez um vídeo Sobre E olha só O que ele disse Fico feliz Em ver o meu Vídeo aqui No dia que Aconteceu isso No meu jogo Eu fiquei chocado Primeira coisa Que eu pensei Foi em gravar Para o Youtube Galera Isso foi aleatório Demais E os meus jogadores Estavam 99 Já Já que era Uma partida De 6 estrelas Hum Bem interessante Se eu não me engano Era uma semifinal De 2 jogos E cada partida Com 5 minutos Olha só Mano A gente pensa As vezes Que tem que ter Muito tempo Para acontecer A cena Não Ele jogou No menor tempo Possível Nos 5 minutos E olha só Lembrando Que era com Todos os jogos Da Copa Konami Detalhe Os times adversários Também estavam 99 Para ficar Mais difícil E fazerem Falta No meu jogador E o meu Era a versão De PC Olha só Ele estava jogando Numa versão Do In The Level 5 De PC Todas que a gente Conheceu até hoje São versões De Playstation 2 Mas então sabemos Temos certeza Agora que PC Na versão de PC Também funciona É óbvio Que durante Essa pesquisa Que a gente Está fazendo Aqui Encontramos Várias E várias Outras Bizarras Fakes Como é o caso Da morte Do Cristiano De Ronaldo Que foi De um Cara Mano Juan Rossur Em 24 de Abril De 2009 Aí está Me tirando Olha a cena Foi na verdade Um bug Do Bombapete Em que o jogador Caiu Literalmente Ali Próximo A trave Atravessou A trave E se realmente Fosse verdade Ele estaria Morto Nesse instante Mas o vídeo Com certeza Foi pausado E ele travou No momento exato Da trave Atravessar O corpo Do jogador E realmente É isso Mano Vasculhei O Youtube Todo O Google Todo Em busca Dessa cena Bizarra Mas só temos Essas Que eu mostrei Nesse vídeo Se você tiver Mais alguma Como eu disse Cara Por favor Comente aqui E me mande O link dela Se caso tiver No Youtube Ou então Vai lá No meu Instagram E me mande Uma mensagem No direct Mostrando Essa cena Que a gente Vai conseguir A gente Vai estudar Todos os momentos Possíveis Já sabemos Várias informações Esse vídeo Aqui já ajudou Bastante Como foi o caso Do brasileiro Dando dicas De início Quando a gente Começou Essa série Bizarra De conseguir Essa cena Em 2021 Em 2020 Não conseguimos Cara A gente não conseguiu Mas tinham Várias e várias Suposições Diziam que era No segundo tempo De uma prorrogação E o time O jogador Tinha que estar Seta Totalmente Para baixo Não é isso Na verdade O brasileiro Já comentou Vamos continuar Buscando Vamos continuar Buscando Se você Assim como eu Fica Estarecido Fica de boca Caída Com essa cena Bizarra Que está na tela Deixa muito like Nesse vídeo E me ajudem A divulgar Para mais e mais Pessoas Para a gente Definir de uma vez Por todas Como conseguir Essa cena A gente vai Conseguir A gente vai Trazer ela Em 2021 Daqui um tempo Tem vídeo novo Tentando E se Deus quiser Conseguindo A gente vai Postar o próximo vídeo Conseguindo Se não conseguir Eu acho que Eu nem vou postar mais Até eu conseguir Em off E gravar Para vocês Tamo junto Tamo junto Sempre Tchau